A Rádio Média de São Roque acaba de inaugurar um novo espaço. Aqui você vai encontrar um equipamento de ressonância magnética que vai atender São Roque e toda a região. É um equipamento muito moderno e a partir desse momento você vai conhecer mais detalhes nessa nossa reportagem. Muito bem, nesse momento nós estamos na Rádio Média, que aliás ganha um novo espaço em São Roque. Ao meu lado o Dr. Gustavo Pontes e também o Sandro Cerati. Nós vamos começar um pouquinho mais para saber as novidades que esse novo espaço está oferecendo. Dr. Sandro, fala para a gente um pouco mais da Rádio Média, da nova Rádio Média de São Roque. Então é um grande prazer que eu tenha você aqui, Carlos Melo, nessa nova sede da Rádio Média. A gente ainda vai continuar ali dentro do prédio do Precísio. Nós estamos inaugurando um novo espaço, um espaço que pretende no futuro crescer muito mais. Nós estamos inaugurando um quarto da clínica e hoje nós estamos inaugurando a parte que inclui a ressonância magnética. É um aparelho que já está instalado, inclusive já está funcionando, começou a funcionar essa semana. E é uma grande honra para nós podermos estar trazendo um equipamento com tanta tecnologia para a nossa cidade. Aliás, é muito importante porque a região não tinha, né? E hoje São Roque acaba liderando esse espaço na micro região com equipamento importante como esse. Exatamente. O equipamento semelhante a esse só tem na cidade de Sorocaba. Esse é um equipamento de alta tecnologia que vem agregar muito valor à medicina da nossa cidade. Aliás, o que mais o São Roque ganha com esse espaço da Rádio Média que vai manter o espaço na Precísio, mas também agora tem esse novo local aqui, né? É, como eu falei, a gente vai ficar com os dois espaços. Esse espaço aqui é dedicado à ressonância e a cidade ganha muito porque com esse equipamento de ressonância magnética, que hoje a ressonância magnética é o que há de mais moderno aí no mundo de diagnóstico, né? Por imagem. Junto com alguns outros exames também, mas a ressonância magnética é um exame fantástico porque a gente consegue ver com muita nitidez o corpo humano, o cérebro, a coluna, o joelho, que é um lugar de difícil acesso por outros exames. Então, isso vem agregar um valor enorme para a medicina São Roquense. Aliás, muita gente não conhece quem são os donos, os diretores da Rádio Média. Só para a gente contar um pouco mais também para o nosso telespectador, quem são os responsáveis pela Rádio Média? Então, nós somos um grupo de sócios, né? Sou eu, o doutor Gustavo Pontes, o doutor Alexandre Pontes, o doutor Rogério Nastri e o doutor Antônio Luiz Pontes, que foi quem começou a clínica, ele e o doutor Rogério. Tá certo. Aliás, o doutor Sandro Serati, que também é professor titular na PUC-Solocaba, né? Não, titular eu não sou. Eu sou só professor convidado e também lá da residência da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo. Tá certo. E teve uma experiência também fora do Brasil, estudou também na Itália, trabalhou na Itália, né? É, eu fiz uma pós-graduação, né? Um pós... pós a Faculdade de Medicina. Eu fiquei um ano na Itália fazendo uma especialização em radiologia e também no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, junto com o doutor Gustavo também que esteve lá. Toda a nossa equipe fez estágios em grandes universidades, em grandes hospitais, o Sírio-Libanês, a Beneficência Portuguesa, o Unicamp. Isso também é muito importante para a medicina, não adianta só equipamentos de alta tecnologia sem pilotos bons, né? E também profissionais que estejam... que tenham estudado realmente esses métodos. Isso é muito importante, toda a experiência lá de fora, hoje sendo aplicada em São Roque e região, né? Exatamente. Hoje o Brasil tem uma medicina muito avançada em relação a países do exterior. A gente não deixa mais a desejar. Esse equipamento que nós adquirimos é um equipamento da Siemens, né? Vem da Alemanha. Então é o mesmo equipamento que está fazendo exames em países da Europa e dos Estados Unidos. Tá certo. Doutor Gustavo Pontes, como é que você está sentindo também esse novo espaço? Hoje aqui a Rádio Média ganhando, ampliando um pouco mais a sua atuação. Antes de mais nada, obrigado pela chance aqui de conversar um pouquinho. Para nós, da Rádio Média, foi uma luta para conseguir colocar esse aparelho. Foi um investimento de longo tempo, de muito estudo para executar essa obra. E, enfim, chega o momento de inaugurar e começar a funcionar e trazer para a população esse acesso a uma tecnologia que realmente é muito importante para o diagnóstico de imagem e acredito que vai acrescentar muito para nós e para toda a população. E ganha toda a cidade com isso, né? Porque tem um espaço novo, aliás, é um equipamento que não tínhamos aqui em São Roque e vai fortalecer ainda mais a medicina aqui na cidade. É, sem dúvida. Com isso, acrescenta um ponto a mais e um ponto grande na execução dos diagnósticos por imagem. Então, há toda uma escala nos estudos por imagem, alguns mais específicos, mas, sem dúvida, a ressonância é o topo dessa cadeia e era fundamental para a cidade, pacientes que tinham que se locomover para outras regiões, às vezes para Itu, às vezes para Sorocaba, às vezes para Campinas, para executar esse exame que, às vezes, era na sequência do paciente, na execução de uma cirurgia, na conduta terapêutica, era fundamental. Tá certo, doutor. Aproveito a oportunidade aqui em nome do Jornal da Economia para cumprimentar a direção da Rádio Média, doutor Gustavo Pontes, também aqui ao nosso lado, o Sandro Cerati, doutor Sandro Cerati, toda a equipe que vem trabalhando bastante para trazer uma medicina importante aí e bem legal para São Roque. Exatamente. Eu agradeço também, Carlos Mera, a sua presença e que a gente continue junto aí, divulgando também esses métodos, para que as pessoas saibam que, hoje em dia, elas têm na nossa cidade um equipamento que ela não precisa mais realmente se deslocar daqui para ter o seu diagnóstico. Queria aproveitar a oportunidade e fazer algumas imagens do equipamento para a gente mostrar um pouco mais ao telespectador que acompanha esse nosso trabalho aqui na Rádio Média. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Vamos conhecer o equipamento, mostrar para as pessoas. Esse equipamento tem uma particularidade que ele é muito mais amplo, ele não tem tanta sensação de claustrofobia com os equipamentos que são mais fechados. Esse equipamento que dá mais conforto para o paciente. Em alguns casos, causa até um pouco de pânico também no paciente. Uma porcentagem muito grande das pessoas sente claustrofobia. Mesmo pessoas que nunca sentiram quando entram em equipamentos fechados, acabam percebendo que são claustrofóbicas. Esse equipamento nosso, ele tem uma abertura na lateral, então isso permite a realização de exames mesmo em pacientes que têm claustrofobia. Muito obrigado. Vamos lá conhecer, então. Obrigado, doutor. Obrigado. O doutor Gustavo vai mostrar para a gente um pouco mais e falar um pouco mais desse equipamento. Olá, esse equipamento é um equipamento, como vocês podem ver, da Siemens. Ele é aberto nas laterais, o que facilita tanto a entrada do paciente, como durante o exame não tem uma sensação de fechado, principalmente os pacientes que sofrem claustrofobia. É um paciente que funciona como um campo magnético, né? Isso é como um imã gigante. Tanto tem as precauções de pacientes que tem, é importante saber, que teve algum aneurismo na vida e usa algum implante intracraniano, pacientes com marca-passo, tem o risco de desligar o marca-passo. São detalhes que são verificados na recepção e há uma distância muito segura e isso não chega aqui perto. Nesses pacientes são relacionados e trocados para outros exames, se necessitarem. Os que não têm problema, entram normalmente, ele não vai exercer nenhuma função sobre o corpo que leve a algum dano, tanto do tecido, do corpo humano, como nenhuma outra estrutura. O paciente, ele se troca, entra com uma vestimenta normal. Os pacientes se trocam e entram. E o exame é executado com uma variação de tempo, dependendo do tipo de exame. Um joelho, algo como 25 minutos, um encéfalo também, entre 20 e 30 minutos. Alguns exames de abdômen podem levar um pouco mais de tempo, uns 40, 50 minutos. Esse equipamento, ele, como o Dr. Gustavo estava explicando, ele é um campo magnético muito potente. Então, ele não tem radiação. Não é como outros exames da radiologia, como o raio-x, tomografia, que tem radiação. Apesar de a gente controlar essas doses, a ressonância magnética não usa nada de radiação. E ela não causa nenhuma alteração para o corpo humano. O campo magnético cria uma alteração nos átomos e com essa alteração nos átomos, a posição do átomo, a gente consegue captar a imagem do corpo humano e transformar isso de uma maneira acessível ao diagnóstico médico. E a ressonância magnética não traz nenhum problema, assim, do ponto de vista do exame, né? Não acumula radiação, nada disso. A gente sempre faz uma entrevista com o paciente em relação a antecedentes de alergia, mesmo assim, tendo um risco pequeno, como sempre existe um risco, sempre o paciente é indagado em relação a se tem algum tipo de alergia. Mas é muito, muito baixo. Uma coisa importante para ressaltar, em pacientes que têm alergia a iodo, que é muito comum, que não pode usar na tomografia, a ressonância oferece essa opção, porque não tem essa relação com alergia a iodo. As reações alérgicas, como o doutor Santos está explicando, são ínfimas, são muito pequenas. E acaba sendo uma opção quando o paciente não pode realizar a use na tomografia. Obrigado. E parabéns a vocês. A gente tem aqui algumas selecionadas para vocês verem. As imagens do joelho, o líquido dentro do joelho, os ligamentos do joelho, o ligamento cruzado, anterior, posterior. Aqui é uma imagem do cérebro. O cérebro, as partes do cérebro com muita nitidez, o cerebelo, o cérebro, o tronco cerebral. Aqui é uma opção também, que é uma angiografia intracraniana, né, para o ressonância magnético, que você vê nas artérias. Sem o uso de... Precisa usar contraste. Então, mesmo sem o contraste, sem esse risco, a gente consegue fazer uma imagem dos vasos intracranianos, procurando a neurisma, e lesões muito pequenas mesmo. Até, às vezes, meio centímetro a gente consegue detectar lesões. Aqui a gente vê uma pessoa com cisto aqui, no cesto da face, os nervos do ouvido. É tudo muito nítido. Aqui é uma imagem da coluna... Da coluna lombar. A gente vê os discos intervertebrais, né? O canal medular, os nervos da coluna. É muito bom para ver quem tem problema de nervo ciático, hernia de disco.